Atenção, gravando. Está começando mais um Fala a Verdade. Hoje no programa teremos Reinaldo Mota. Ele vai bater um bate-papo legal comigo daqui a pouquinho. Vamos lá, para a vinheta. Só mais uma vez. O que que eu... Tem retorno mesmo, Eduardo? Tem? Tem dois falando em cima e não dá certo. Eu estou falando aqui no suíter, está a DR do suíter. Vamos lá, Nilson, de novo, desculpa. Mas eu posso falar daqui a pouco, Reinaldo Mota? Após a vinheta? Isso aí é só a base. Não, precisa falar em vinheta. Está bom então, vamos lá. Está começando mais um Fala a Verdade. Hoje no programa teremos Reinaldo Mota. Estamos chegando, o programa Fala a Verdade. E com Reinaldo Mota. Reinaldo Mota está famoso aqui na Castelo Branco. Dois panel gigantescos, com papo reto. É um prazer estar aqui com você, Nilson. Você sabe que você é o cara, né? Nós somos, hein? Não, mas você é o pai de todo mundo. Você é o pai da criança. Muitas entrevistas boas lá no Papo Reto. Pô, aí começou meio que sem querer, viu? A gente é da comunicação. Começou aqui, ali. A gente é da comunicação. Eu sou locutor de rádio. Mas na década de 90, trabalhei em rádio. Aliás, estive no programa do Rossi novamente esses dias. E eu falei que o motivo pelo qual eu vim para Osasco foi a Rádio Difusora OS e a atual Nova Difusora. Eu tinha um programa em 89, depois em 90. Fiquei acho que uns 4, 5 anos com o programa na rádio. Então, assim, eu comecei toda a minha vida em rádio. Sou professor, pastor, locutor. Você teve um movimento lá dos evangélicos. Você que organizava... A Marcha para Jesus. 20 anos de organizar a Marcha para Jesus. O trio elétrico era nosso. A gente que segurava o trio elétrico. E fui presidente do Conselho de Pastores mais de 10 anos. E diretor fui 20 e poucos anos, diretor do Conselho. Então, assim, microfone não me assusta. E antes da gente começar o Papo Reto, eu comecei umas lives na cidade, no ano de 2019. E aí foi indo, né? Foi indo, a comunicação está na veia. Eu gosto muito de tudo isso. Amo estar aqui na TV Osasco. Um abraço, Paulo Cotinho. Nosso patrão, né? É, grande Paulo Cotinho. Grande Paulo Cotinho. E você é o nosso professor, nosso mestre. Vamos bater o papo. O papo aqui vai ser reto hoje, hein? Estou aprendendo com você também um pouquinho lá. O papo vai ser reto aqui hoje, hein? É isso, vamos lá. Quando começou o Papo Reto? Então, começou em... No ano passado... No ano passado. Acho que em abril, se não me engano. A gente começou em abril. Entrevistamos... Quem foi o primeiro? Elvis César, ex-prefeito de Santa Ana de Parnaíba. Isso, Elvis. Depois eu entrevistei o Edmilson, o pentacampeão Edmilson. Quer dizer, não é só político, tem esportista também. A gente entrevistou. Depois, acho que eu entrevistei o Emílio, o Emílio, o Gelson Lima... O João Paulo... Não, o João Paulo foi agora, foi lá atrás. Lá atrás. E terminamos a primeira fase com o doutor Nakano, prefeito de Itapcirica da Serra. Foi. Aí depois vieram Márcio França, duas vezes o Márcio França. Isso. O João Paulo Cunha, eu tenho assim, foi um privilégio que eu tive. Ele ficou oito, nove anos fora da mídia, né? Isso. E meio que ele escolheu a gente para ele dar o start e retornar. Mas ele vai vir aqui no meu programa, eu falei para ele, eu vou convidar ele. Não, ele já esteve em vários canais. Isso. Entendeu? Eu acho que partido, para mim, não tem nada a ver. O que vale para mim é o cidadão, não importa o partido. Com certeza. Nota dez para mim. João Paulo é um cara que cumpre acordo, é uma pessoa amiga para caramba, é uma pessoa... Quando ele estava lá em Brasília, meio assim, impedido de vir para São Paulo, ele ligou para o Reinaldo, vem aqui e tal, vamos bater um palco. Eu estive em Brasília, na época eu estava com a rede de sustentabilidade, a gente conversou bastante. É uma pessoa do bem. Eu gosto muito dele. Então, ele escolheu o nosso... Sempre morando na Avenida São José, no mesmo lugar, no mesmo endereço, não tem... Pois é. E vamos lá, também entrevistamos o Rogério Lins, é todo mundo esperando eu entrevistar o Rogério Lins, porque eu fui candidato a prefeito, oposição... As pessoas pensam que você estava do outro lado, você é seu inimigo, não é, não é? Não, e as pessoas queriam que eu fosse para o palco, que eu fosse para o embate, e eu falei, aqui, esse aqui é um bate-papo, porque não é um debate político. Você sabe que no dia... Aqui, não tem lado, é um bate-papo normal, não tem... Eu já entrevistei pessoas aqui que já tinham até entrevido aí, lá, tal e tal, e se desculpamos tudo, e beleza, isso acontece, não tem esse negócio. E você sabe que no dia do Rogério Lins, acho que eles tinham acabado, não pagaram alguma coisa para os professores, alguma coisa, não me lembro direito, o que aconteceu? Nesse dia, os professores entraram no programa, em massa, tivemos mais de 3 mil comentários, está aí na página Reinaldo Motto Oficial, para você ver, 3 mil comentários, porque o pessoal entrou, e aí a turma da prefeitura entrou também, e os algoritmos do Facebook, daí, eles gostam disso aí, dessa movimentação, e fez explodir quase 100 mil visualizações, o programa do Rogério Lins, que foi uma coisa espetacular, o cara é inteligentíssimo, é a grande nova liderança. surpresa para todo mundo, né? Começou lá como vereador, se reelegeu. Começou ainda mesmo como prefeito meu, engatinhando. Previstei ele antes de ser vereador, ele era diretor de esportes, lá onde ficava o Maguila, na academia ali. Exatamente. Surpreendeu, e hoje está fazendo... E ele falou lá atrás para mim, você vai ver o que eu vou ser nessa cidade, na minha entrevista que eu fiz com ele. Você vai ver, eu vou me eleger vereador na próxima, eu perdi essa primeira, mas na próxima eu ganho, e vou seguir adiante. E aí, olha aí, quem que esperava que o Rogério Lins ia ser um dos melhores prefeitos da cidade? Está com uma aprovação alta, né? Está superando muitos prefeitos aí. E aí as pessoas falam, criticam algumas... Claro, perfeição não existe, não é mais no setor público, né? Mas eu vou brigar com o cara que está tendo aprovação? Não sei, sabe, é uma coisa assim... Você não pode brigar com o óbvio. É. Político tem que entender, óbvio é óbvio. Então, você vai lá, não é isso? Agora, como é que você vai contestar algo que está acontecendo realmente? Agora, exercer a cidadania, a gente exerce. Você pode cobrar alguma coisa, algum erro, mas acho que o prefeito até agradece quando se faz uma crítica de alguma coisa que está acontecendo, porque ele não está sabendo. É diferente. Agora, você bater por nada, até como fizeram com ele no ano passado, como fizeram com ele em 2020... E não deu em nada, né? Quer dizer... Ele selegeu e falavam tanta coisa dele... Ele ganhou por W.O., né? Na verdade foi essa, né? É. Porque ganhou bem, ganhou fácil... Agora, hoje ele anunciou lá o novo viaduto ali no Bonfim, né? Que vai ligar a Zona Norte com a Zona Sul. Tomara, né? Ele vai entregar no fim, no último ano de mandado dele, porque demora muito, é uma obra gigantesca. É isso aí, é a cidade crescendo, que eu estou sabendo que só o Mercado Livre está arrecadando duas vezes mais que o Bradesco, em termos de imposto. E o iFood, é, o iFood... Depois, a gente tem que parabenizar. Foi um pontapé inicial que teve lá atrás, baixa de imposto para os serviços, né? E aí, olha como nós chegamos. Somos o segundo PIB do Estado de São Paulo, atrás apenas da capital, São Paulo, e à frente de muitos estados aí, né? De cidades gigantescas. É, o Zássio cresceu muito, né? E, claro que o Rogério está aí fazendo um bom trabalho. E a gente torce, né? Porque... Você tem uma meta política também. Ah, eu tenho. Você está assim, não importa, eu vou sair candidato. E você está certo, eu acho que a pessoa que é candidato tem que cada dois anos sair candidato. Não importa, ah, perdi, mas eu vou sair candidato, está sempre em evidência. Não pode abandonar, uma hora... Coisa acontece. Você decola, você tem tudo agora, porque você está... Então, Nilson, eu... Um programa aí maravilhoso, papo reto, e... Eu sou pré-candidato a deputado, deputado federal, é óbvio que a gente tem que se colocar mesmo à disposição da sociedade, ainda mais nós somos agentes públicos, figuras públicas, a gente quer o bem da nossa cidade, a gente quer que a cidade cresça e quer nos colocar aquilo que você falou mesmo, a gente tem que se colocar, se posicionar. E eu sei que essa última campanha foi muito desgastante para mim, Nilson, porque eu fui candidato a prefeito, tinha 32 candidatos a vereador, você imagina, não tinha um centavo, um centavo. Eu fui muito maluco, eu tive com um amigo nosso aí que... Você fez uma bela campanha. É, um amigo nosso que me chamou até para o partido, eu não vou nem citar, mas ele falou assim, só tem uma coisa, você é meio maluco, Reinaldo, a gente tem um compromisso com o governo atual e tal, não queria ser candidato a prefeito. Falei, não. Agora, assim, cada coisa no seu tempo e no seu lugar. As aventuras, quem sabe, ficaram para trás para eu chegar aqui, estou no seu programa. Mas toda a campanha é uma experiência a mais, né? E os jornalistas, né? Você também. Lá atrás eu era uma pessoa assim, estou aprendendo. Agora, estou com 67 agora, já aprendi muito, mas ainda vou aprender pela frente. Você nunca vai saber tudo, mas você vai, quanto mais você vive, mais você aprende. E você também, a política é a mesma coisa, a pessoa tem que ter paciência com as coisas e não ficar se achando, estou eleito, estou eleito. É mais uma faculdade que você faz em cada campanha, você vai aprendendo mais, não é isso? Agora, tem uma coisa interessante, assim, eu sempre estive sozinho, o grande erro meu, carreira, solo, nunca fiz parte de um grupo, assim, a verdade é essa, politicamente. Eu vim do segmento evangélico, bem, sem experiência nenhuma. Hoje eu posso dizer que hoje eu estou com um pouquinho mais de experiência. Então, assim, a gente está buscando fazer parte de um grupo. Hoje eu tenho, pelo menos, algumas pessoas que, inclusive, que estão por trás do nosso programa, são empresários, são agências de publicidade, automação. Essas pessoas estão por trás e estão comprando a nossa luta também. Está certo. Eu nunca tive ninguém, hoje já tem esse pessoal. Está conhecido, porque quantas pessoas não olham aquele painel gigantesco, que ficou muito bonito, inclusive. E de volta, não é? E de volta, é. Muito bonito, lá, parabéns. Vai ficar dois meses, vai ficar acabando em fevereiro, vai ficar até em fevereiro. Já marcou sua presença ali, poxa vida. É, e colocamos, assim, pessoas importantes. Potidor, na cidade, você fez também, não foi? Então, aí, acho que a gente vai ter agora uma nova, porque vem a segunda temporada do Papo Reto. Então, a gente, parece que vai ter alguns outdoors também aqui na cidade. E, claro, que tem os empresários que estão fazendo isso aí, porque... Você falou uma surpresa aqui e não vai falar no programa. Eu não vou falar para ninguém, mas você vai ter um... Tem um outro programa, tem outro programa... Que vai trabalhar um outro nicho de pessoas, um outro segmento de pessoas. Que vai começar paralelamente agora, já no começo de fevereiro. E vai ter nomes importantes desse segmento. Mas, quem sabe... Você vai ficar sabendo logo, logo nas minhas redes sociais e a gente já vai estar divulgando. É que se eu roubo o nome, sabe como é que é? Não, não, não. Os caras roubam o nome, Nilson. É uma brincadeira. Você está certinho. Eu posso ter certeza que... Eu tenho muita ética de jornalismo, de citar fontes e não falar nada. É igual o Milton Leves. Quando fala não, esparramos, não esparramos, entendeu? Essa é uma grande diferença do grande jornalista, não estou falando de mim, dos grandes jornalistas, de ser ético para caramba. Hoje, infelizmente, não existe mais... Não, não existe. Eu até coloquei a minha primeira credencial, do Grande Osasco, em 1977, e fiz questão de colocar aqui naquele tempo... Eu vi, eu vi. É bem legal. Naquele tempo, tinha muito jornalista lá que... Hoje, deixou de ser jornalista para pegar um lado, né? Então, eu não vejo... Hoje você pega... Você pega... Olha, eu vou falar com surpresa. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não fiz faculdade. A minha faculdade como jornalista é a vida. Ensina. Você entendeu? Agora, vocês veem meu texto, erro alguma coisa? Erro, mas tem muito aí de Folha de São Paulo, Estadão, Tevez, que está errando muito, hein? Não, mas o Nilson... Errando muito, muito, muito. Não sabe escrever direito. Não, você é fera. Nem falar direito. Você é fera. Nem falar direito. É fera, uma referência, isso aí. Não é o diploma que te coloca, não. É o interesse, é a vontade. E aprender. A verdadeira faculdade é a vida. Autodidata, vai aprendendo, vai... É, claro. Porque tem gente que está... A escola está na frente, só que não aprende. Tem muitos aí, famosos, que não têm curso de jornalista. O Boris Casoy mesmo revelou. Eu não fiz jornalista. Poxa, Boris Casoy, pô. Entendeu? Olha aí. Não tem nada a ver. Agora, você quer fazer... Vai, a empresa pede um diploma de jornalista para você trabalhar. Mas eu estou aí. Eu sou enganador, viu, Nilson? Eu sou enganador. Na verdade, assim, eu tenho uma formação de locutor de rádio. Rádio Oficina. Eu fui formado na Rádio Oficina. Isso em 1990. Eu fiz um curso de locução de rádio. Que, na época, a Rádio Oficina não dava o documento lá de locutor. O MTB. É. E eu tenho que, inclusive, voltar lá. 6,48 mil. 6,64. Eu tenho que voltar lá para pegar... Só é Rádio Oficina, porque lá atrás, quando eu estava lá no Vrejo, podia tirar. Eu nunca fui atrás. Eu não tirei até hoje. É, nunca me preocupei com isso. É. É. Vai lá e tira. Tira o quê? E você falando do painel lá, naquele painel nós temos lá o doutor Nakano, temos o Rogério Lins, temos o Márcio França, Walter Feldman. Pessoas que a gente entrevistou. O França veio aqui já duas vezes também. O França é uma figuraça, né? Eu gosto muito dele. Também gosto. Eu fiz uma entrevista recente com ele aqui e tudo que ele falou está acontecendo agora aí, sobre o Alckmin e tal, entendeu? Não é. O Alckmin não é candidato a governador, é ele e tal, tal, tal. Você acha que ele ganha, Nilson, onde entrevistar? O quê? Para São Paulo, o Márcio França? Eu acho que ganha. Eu acho que ganha, não. Eu acho que tem chance de ganhar. Porque ali é o Haddad, o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, né? Rodrigo... É, o vice-governador. Eu acho que o Márcio França é uma vantagem nessa brincadeira aí. Pelo que a gente... Olha, ele ficou um ano governador e mostrou que é um cara muito, muito competente. Mas sabe onde que ele ganhou vantagem? Ele competiu com o Dória e teve assim, praticamente foi empatado. Ele perdeu por detalhes o Dória, né? Ele é bom de debate. Bom de debate. E aí, o que aconteceu? Ele acabou com o Dória no debate. Esses que... Hoje, ninguém mais gosta do Dória. E o pessoal que votou no Márcio, gostou dele. E os que não votaram, perderam o voto no Dória? Falaram assim, pô, devia ter votado no Márcio França. Eu falava, vamos votar no Márcio França. Você sabe que eu... Tem um passado aí, meio em bratura, meio complicado, né? O Papo Reto também tem um indicador interessante. Quando a gente publica, vou entrevistar o Nilson Martins. Nilson Sérgio é da Jovem Pan. O Nilson Martins. É, do futebol. Vou entrevistar o Nilson Martins. Aí, o que acontece? Quem não gosta de você vai criticar, quem gosta vai te elogiar, tal. O Márcio França, 100% das pessoas falaram bem dele. Eu falei, caraca, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Torço muito. Todo mundo, até quem é assim, muito conservador à direita, gosta dele também. Se ganhar ele, parabéns. Se ganhar o do Bolsonaro lá, o Tercísio, parabéns. São pessoas realmente interessadas no Estado, na cidade, no Estado, no Brasil. O Márcio França tem um ótimo currículo em São Vicente. Foi prefeito de São Vicente há oito anos, né? E ele endireitou a cidade. Filho dele também, acho que foi. É, é. E é uma pessoa maravilhosa. Conversando com ele aqui, em particular, até, é um cara muito legal. Entendeu? Eu gostaria da entrevista que fiz com ele também. Ele é bem interessante. Fala a verdade. E o Mário Luiz Guedes está junto, né? Ele é objetivo, né? Ele é direto na situação. E o Mário que vai ganhar com isso, o Mário Luiz Guedes. Aí eu falei para ele aqui no programa, eu estou torcendo para você sair candidato e eu gostaria que o Dória saísse candidato de novo a governador, que vai ser um debate, falou assim, vai ser um debate maravilhoso. Muita, muita gente vai rir muito de novo. Ele falou que o Dória é unanimidade, né? O único que é unanimidade. Nem Bolsonaro, nem Lula, mas o Dória é unanimidade. 100% não gostam dele. Como é que o cara fez um negócio desse? Também, ó. É a pessoa que se acha, né? É, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É, grande, grande, grande. A política é uma coisa que é muito gostosa, né, Nilson? Um abraço aos amigos. Ah, tá. Tem um recado aqui do Paulo Conti para você, para mim. Passou rápido aqui. Um abraço aos amigos. Não pude ficar, pois tinha uma agenda em Cotia em função da TV C-Oeste. Abração. Paulo Conti. Paulo. Grande Paulo. Ô, Paulo, nós temos que mandar um abraço para você. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Eu não estaria entrevistando aqui o Reinaldo. E eu também não estaria aqui. Eu já vou fazer sete anos aqui de Fala Verdade. Graças ao seu apoio, Paulo. Você é um grande amigo. Grande Fala Verdade. Grande Fala Verdade. Mas, já marcou. Ele que escolheu, viu? Ele que falou, vou escolher um nome. Posso? Fala Verdade, Paulo. Mas é meio complicado falar a verdade. O tempo todo? Fala Verdade o tempo todo? Ainda mais entrevistando político, né? Fala Verdade. Aí eu invento a situação. Eu falo, olha, se você não falar a verdade, vai acender uma luzinha lá para quem está assistindo, vermelha, piscando assim. E você sabe que no Papo Reto eu faço a mesma coisa. Você está aqui, olha, aqui o papo é reto, não pode fazer curva aqui não. Aqui o papo é reto. Aqui não tem como. Mas é isso aí, cara. Pô, eu acabei não falando os que passaram. Tem muita gente importante que passou no Papo Reto. Vai falando aí. O Rogério Lins, o Gerson Pessoa, uma pessoa extraordinária. Ah, entrevistei ele aqui. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas que entrevista maravilhosa. Um cara muito simpático, muito inteligente, o Gerson. De fato, é. Gostei muito do Gerson. Entrevista o Dr. Sato. Sato. Prefeito de Jandira. E é pregui meu aqui. Ah, então eu estava em casa. Prazer de novo aí. O que mais? Walter Feldman. Walter Feldman é meu amigo. Na época da rede eu conheci bem o Feldman, né? Apanhou, apanhou. Porque ele era do PSDB e foi para a rede. E gozar que na época a rede... O Feldman é aquele da CBF? É. Ele saiu agora da CBF. Ele está... Eu vou passar o contato dele. Você vai fazer... Ele vai vir com certeza absoluta. Vou ligar, sim. É uma pessoa extraordinária. Foi secretário, foi deputado várias vezes, federal. Foi secretário de esporte de São Paulo. E passaram muitos lá. O Teco de Itapevi, na entrevistão. Quero o Igor agora. Quero o prefeito. Aqui na região, praticamente todos, né? Das cidades aqui, graças a Deus. E aí agora o problema é o seguinte. A gente começa a trazer esse pessoal. Tem que manter o nível. Agora para a segunda temporada, a gente vai manter o nível. Vai ter alguns nomes já campeões para participar do Papo Reto. É isso aí. Vamos levar adiante. Logo logo você vai estar igual eu já. Faz sete anos que eu estou com o Papo 4. Dez anos, quinze anos. Eu de bengalinha entrando aqui. Depende só do Paulo, né? Ô, Paulo, então você me contrata também. Adoro, 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 adoro. A gente aprendemos muito aí, né? É uma delícia isso aqui, né? Fala a verdade. O microfone é uma coisa... Você sabe que eu tenho um episódio para te contar, já que aqui é uma... Conta os causos. Eu participei em 2012 na campanha para prefeito. E é a primeira vez, debutando. É, acho que foi na época que a gente ficou mais próximo, né? Mas assim... Eu te conhecia. Mas assim... Debates em canais abertos, acho que nunca teve na história de Osasco. Foi na Band, na Rede TV e depois teve TV Osasco, teve outros canais que também fizeram. Mas assim, Bandeirantes, TV e Bandeirantes e Rede Cidade e CNT, nunca teve. E eu estava lá junto dos férios. Os candidatos eram Celso Giglio, o primeiro era João Paulo, Celso Giglio, Oswaldo Virgínio, Del Biterói e Reinaldo Motta. Estava lá no meio, né? E eu olho para o lado, assim, na banda, assim... Primeiro que eu fui recepcionado pelo Saad, o dono da Bandeirantes. Já me senti importante, né? Imagina. Aí tem gente que foi lá para a bancada, assim, é escuro, atrás, na frente das luzes, uma estrutura maravilhosa. E eu olho para o lado, o saudoso Celso Giglio, tremendo igual a vara verde. Porque eles também não tinham essa experiência de falar ao vivo, eu nunca não atrevo. Todos estavam nervosos. Só que eu tinha uma vantagem deles. O microfone nunca me assustou. Então eu consegui reter o meu nervosismo aqui no abdômen. E aqui, tranquilo, mas aqui o nervosismo no abdômen. Tanto é que quando acabei o programa, eu estava com uma dor que eu não conseguia ficar ereto. Mas eu olhei para o lado, o Celso tremia de nervoso. Ô, pastor, ô, pastor, tá tudo bem aí? Nervoso. Então eu debutei na política numa situação dessa. E graças ao bom Deus, ó, pastor, locutor de rádio, professor. Então o microfone em si não me assustou. Mas o pessoal estava assustado. Depois eles se soltaram, é claro. Mas no começo... Eu digo para você que eu não fico meio assim, quando eu pego alguém muito famoso para entrevistar, eu sempre fico assim com... A todos nós, faz parte, né? É uma grande estrela, né? O Ciro Gomes veio aqui também. E eu fiquei meio assim, sabe? O Ciro Gomes entrevistando ele. Foi em 2018. Provavelmente vai voltar aqui ao programa. Eu gostei muito da entrevista com ele. Ele gostou muito aqui da TV, né? Mas a gente... Agora... Sabe... Eu com o Marcio França, eu fiquei inseguro também, um pouquinho. Mas a gente sabe disfarçar bem, né? É, mas o Marcio França, ele percebe que você está, ele pega e já abraça a causa com você e já vai soltando. É uma pessoa diferente para entrevistar, diferente de muitos famosos, né? Mas eu, por exemplo, a Cátia Abreu também entrevistei aqui. Ela era ministra, né? Sim, Cátia Abreu. Era ministra, candidata, tudo. Depois, foi normal, entendeu? E a gente fica assim, vai soltando quando você percebe, já deu o horário lá e agora você já estava com a falta lá para encerrar o programa. Programa bom, a gente nem vai passar o horário. Vai passar voando, né? E assim, outra experiência que eu tive também de microfone. Eu estava num outro canal de televisão que aqui da cidade, que não existe mais, né? Preciso falar o nome, né? E a gente sempre utilizava os jornais. Não sei se você lembra o Bom Dia Cidade que eu fazia, eu lia os jornais da cidade. Pegava o Correio Paulista, pegava o Diário, pegava os jornais da cidade. E lia, porque quase ninguém lê. Então eu lia para todo mundo ao vivo as principais notícias. Aí chega um dia, estava sem internet para falar de trânsito, não sei o quê, o que a gente fazia, falava da região. Não tinha jornal naquele dia, sei lá, porque não tinha jornal nenhum. E não tinha nenhum convidado. E entrava ao vivo. E aí, sozinha, eu falei assim, liga a câmera aí. Fiquei uma hora falando, uma hora. Nem sei que tinha tanto assunto que eu tive, uma hora, ao vivo, na televisão, falando e falei. Vamos embora, sei lá o que deu. Então tudo isso vai gerando, né? O rádio me trouxe esse dom, essa vocação. Eu vou dizer para você que eu aprendi muito com o meu colega Taxinha, entendeu? Taxinha, nós trabalhávamos juntos, parecia que a gente era irmão, né? Onde ia um, estava o outro e tal. E foi um grande ensinamento para a gente também. E participei do Inoff, né? Quando começou o Inoff, era o Taxinha, depois o Nel, que bolou. O Nel também fazia charge para nós. E eu cuidava das fotografias e revisão do texto dele. E ia embora, ia embora. Às vezes, saia uma hora da manhã lá do diário, consertando algumas coisas. É, a gente sempre tem alguém para aprender. Consertando as fotos. É, aprendizado, né? Mas, infelizmente, ele se foi. A gente dá muita saudade de lembrar dele, porque foi um grande jornalista que passou por Osasco também. Então, a gente está aprendendo com os colegas. Os colegas. Você, para mim, é um aprendizado que eu estou vendo agora. Que a internet está sendo a bola da vez. Bola da vez. Hoje, para ser jornalista e ter capacidade para ser um jornalista, você abre. E maravilha, né? Então, eu gostaria muito que, daqui a 10, 20 anos, tivesse grandes jornalistas aí, independente da faculdade que você fez, prestar bem atenção, que não é só um lado, que você tem que ver os dois lados. É esquerda, é só direita. Não, não é. Você sabe que isso é... É o bem para o povo. Não, você sabe. A única preocupação minha é nós, no geral. Eu acho que o grande erro do jornalista é esse, é ter lado. Todo um tem lado. Não existe quem não tenha lado. Tudo bem. Mas você... Mas eu não vou usar aqui para falar do meu lado. Sim, eu vou votar nisso. Você perde a credibilidade. Porque, como você está falando... Eu falo do Bolsonaro porque eu estou vendo que está tendo um belo governo. Se fosse... Mas é porque é o Bolsonaro que eu vou deixar ele. Ele erra. Erra muito. Mas está tendo coisas... Agora, como é que eu vou falar só mal? Todo dia, mal ou mal, mas o cara faz coisa boa. Tem que falar o bom e o ruim. Agora, falar só o ruim? Falar só o bom? Não. Esses dias eu participei de um programa com o Rossi e tinha um jornalista junto lá, que não é da cidade, é de São Paulo, bem bolsonarista. Aí ele começou a falar, falar, falar. Aí teve um momento do programa que ele criticou a Folha e o UOL. Aí eu pensei, não falei, mas eu pensei comigo. Quer dizer, você como jornalista pode ter lado, declarado, e a UOL e a Folha não pode? É complicado tudo isso. O certo, minha formação é, sou professor de História, historiador. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi na faculdade, assim, se eu pegar um documento histórico de 1.800 e pouco para analisar, com certeza eu tenho que analisar essa fonte com o pé atrás, porque ela tem um viés também, mesmo sendo lá de trás. Então, eu tenho que pegar outras fontes da mesma época para a gente fazer um comparativo, para a gente entender. Como você fala, trata de casais, você ouve um lado, a mulher vem e fala do marido, você fica com raiva do marido. Aí você fala com o marido e fala, fica com raiva da mulher. Então, tem que olhar os dois lados sempre. A política sempre foi assim. Eu, quando o Jeitinho Vargas faleceu, eu estava nascendo, em 1954. Então, meu pai também gostava muito de política, né? Mas o meu pai era demarista mesmo, demar de Barros e não queria nem saber de Jânio Quadros. E eu ficava na minha, entendeu? Agora, lá atrás, o Getúlio teve um período lá que ele realmente, o presidente é eu e pronto, não tem eleição e continuou. Ele teve um período ditatorial. Ele tem o nome dele reservado justamente pela lei trabalhista. A CLT, quem criou, foi o Jeitinho Vargas. E a gente tem que respeitar. E teve bons lados, lados não muito bons, mas foi um excelente presidente também. Agora, o que eu vejo aí, muita gente falando, falando, falando. O que você falou? Vai lá e olha. Veja a história do cidadão. Veja a história do cidadão. E aí você tira a conclusão. Não porque o professor me falou, a faculdade, o tema era esse e tal, e entendi como... Não é assim. Não é assim. Se você está fazendo jornalismo, não entra nessa. Seja você mesmo, autêntico. Não porque alguém te mandou fazer desse jeito. Aí não é o bom jornalismo. Tanto que não precisa nem de diploma mais para ser jornalista. Para ser jornalista precisa. Basta você falar, eu vou ser jornalista e pronto. Agora, é interessante você fazer uma faculdade para você aprender muitas coisas. Tem umas tiradas legais no jornalismo. A gente aprende com os colegas. Eu fui para o diário, trabalhei no Grande Osasco, e vai aprendendo. Mas o importante é você. Você ter seu estilo, seu estilo certinho, certo? De como você vai fazer. Você é você mesmo, você é autêntico. Você está sendo autêntico no Papo Reto. E eu só tento ser autêntico agora. Tem muitas pessoas que me aplaudem. Tem algumas pessoas que não gostam do meu estilo. Só um pouco, só um pouco. Eu não posso criticar quem me critica. É o direito do cara. Está certo? Olha, tem um minuto e meio. Você tem algum assunto para você falar? Eu tenho, mas vai demorar mais uma hora. Brincadeira. Eu quero agradecer. Do fundo do meu coração. Não, não precisa agradecer. Não, tem um minuto e meio ainda. Só se quiser falar um minuto e meio. Ah, não. Estou com você. Não estou com você. Vou agradecer o pessoal tal, tal. Tal do Maguila. Eu sou meio político, né? Faz o papel do Maguila. Comece a agradecer para ganhar tempo, né? Vai agradecer, nem fique no microfone. Não, vem cá. Um assunto agora. Você vai sair candidato a deputado estadual. Se Deus... Mais que certo. Pelo partido... Eu sou do PRTB. Eu sou... Partido do... Do saudoso Levi Fidelis e do general Mourão. Do Aerotrem. Isso. Eu sou do partido do PRTB. Tendência é assim. Só estou um pouco preocupado, porque agora os partidos precisam fazer chapa, não tem coligação. Então, a grande preocupação é a gente enxergar se a chapa nos dá condições de ganhar. É só a única coisa que eu... Se eu não ficar no PRTB é por causa disso. Ó, portas abertas para você. Obrigado. Você é um grande amigo, tá bom? Obrigado pela sua participação. Nós vamos encerrando. Temos aí alguns segundos, mas tudo bem. Vou falar mais um pouquinho aqui. Nós vamos encerrando e logo estaremos de volta com o Fala em Verdade. Abraço a todos vocês. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.